Anjos do céu Que acaba aí Tanta mulher sem marido E tanto filho sem pai E é criada Arbitada É criada Arbitada Com sua fita amarela Com sua fita amarela Pôs-se a brincar com o chouriço Deixou estorrar a panela A tina pôs-me na rua A tina pôs-me na rua Sem eu lhe ter feito nada Sem eu lhe ter feito nada Só porque molhei a pena No tinteiro da criada E eu gostava de saber E eu gostava de saber Da sua intimidade Da sua intimidade Você dorme de cueca Tanguinha ou à vontade Gasta rios de dinheiro Gasta rios de dinheiro A mulher para se vestir A mulher para se vestir Arranja o namorado E depressa põe-o a pedir Ande, velhinho Bocobombo Bocobombo E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL